Boa noite, sem dúvida nenhuma, porque o Corinthians é uma equipe com um padrão de jogo muito bem definido, lidera o Campeonato Brasileiro, é uma equipe sempre muito competitiva, acima até do nível que a gente encontra na Série B, é uma equipe muito boa, apesar de alguns jogadores estarem sem ritmo de jogo, ele vai dar ritmo de jogo a alguns atletas que não vêm sendo muito usados, mas são grandes jogadores. Então, para mim, que estou chegando agora, vendo a equipe, para mim vai ser muito bom essa partida, para poder analisar um pouco mais, além disso, alguns jogadores que chegaram, o Cleiton, o Neto, o próprio Rafael Oliveira, para continuar dando ritmo de jogo a esses jogadores, além do Elton Bruno, que vem de um período de inatividade, fez o fortalecimento e já está em condição de jogo, mas ainda falta aquele ritmo de jogo, então para isso também vai ser bem interessante. Bom, você já começa com o Neto, pelo menos nos treinamentos coletivos, ele foi, desse jogador que você citou, o mais efetivo dentro da formação do time? É, o Neto vai começar amanhã, eu não sei qual vai ser a sequência, ainda até o jogo de sábado, mas o Neto é um homem de área a área, é um volante, mas é quase um homem assim de força, e que joga de praticamente a extensão do campo todo, né? Então ele sai muito, ele precisa sair bastante, ele tem essa característica, muita força, recompõe rápido e chega ao ataque. A gente está estudando ainda, eu não sei se eu vou entrar com ele, até porque depende do BID, né? Depende de inscrição, isso é um pouco ainda indefinido, a gente está aguardando, acompanhando junto com o departamento administrativo. Vamos ver, eu acho que eu tentei antecipar algumas coisas, mas não foi possível fazer tudo ainda, justamente para a chegada dos jogadores e documentação também, a gente ainda não sabe se o Cleiton e o Neto terão condições, o Rafinha também, né? Terão condições de jogar, de serem levados para a viagem. Mas vamos ver, amanhã a gente vai fazer duas equipes e uma equipe mais leve no segundo tempo, uma equipe um pouco mais forte, pesada, com mais experiência no primeiro tempo, que vem jogando mais, mas eu quero ver com muito interesse essa equipe do segundo tempo, com o Erivelto e Cleiton pelas beiradas, o Elton Bruno ali pelo meio, é interessante. É uma equipe muito difícil de ser marcada, o Rafinha fazendo a estreia, Rafinha é um jogador que eu conheço também há um tempo, lá do Red Bull, onde ele jogava lá, no Atlético Paranaense, né? Ele veio do Atlético, não jogou tanto no Atlético, mas ele é, a gente já conhece, ele é um bom tempo, tem um poder de definição muito bom, é um jogador que gosta do contato, né? Do zagueiro, faz o giro em cima, muito perigoso ali dentro da grande área. Então, vamos ver, eu acho que a gente encorpou o elenco nessa semana aí, com a chegada desses jogadores, deu uma encorpada e vamos agora experimentar. O elenco já tinha uma base sólida, né? Vem disputando um campeonato, é óbvio que caiu agora para 13º, mas vinha fazendo boas apresentações, vamos dizer assim. Não era um time que vinha jogando muito mal, horrível, que precisa de uma mudança drástica. Eu preciso ter tentado, de repente, com algum tipo de mudança no treinamento, na forma de posicionar a equipe, de repente, esse mesmo grupo reage. Então, vamos ver, amanhã é uma bela partida. A gente vai com a cabeça realmente no Sampaio, na sequência da Série B, que é muito importante para nós. Mas é um belo espetáculo amanhã, assim. Eu gostaria muito que a torcida comparecesse, né? Um grande equipe, que é o Corinthians também. Treinador excelente, enfim. É uma boa, vamos dizer assim, uma boa experiência para nós nessa minha chegada.